Esse cara é sem vergonha, ele vai querer de novo Com uma mala de dinheiro e uma penca de baba-ovo Pode pegar o dinheiro e os babão deixa que chora Depois você dá o troco, manda o safado embora Se esse cara não prestou, avisa que chegou a hora É tchau e manda embora, é tchau e manda embora É tchau e manda embora, é tchau e manda embora Se esse cara não prestou, avisa que chegou a hora É tchau e manda embora, é tchau e manda embora É tchau e manda embora, é tchau e manda embora Se esse cara não prestou, avisa que chegou a hora É tchau e manda embora, é tchau e manda embora É tchau e manda embora, é tchau e manda embora Se esse cara não prestou, avisa que chegou a hora É tchau e manda embora Tchau e manda embora É tchau e manda embora É tchau e manda embora